Moradores da região sul estão reclamando pelo abandono que vive o campo florestão. A situação está muito delicada, tá? O local, que é ali na Avenida Jato Arana, segundo os moradores, e as próprias imagens mostram a realidade, há mais de 20 anos eles reivindicam melhorias do poder público naquele local. É de competência do município, é produção? A situação está deplorável lá. Vamos acompanhar, porque a reportagem da Band foi conferir em loco a reivindicação da população. Tem ou não tem razão? Dá uma olhada na situação. Já são mais de 20 anos de abandono, segundo moradores. É possível ver que o local virou ponto de usuário de drogas. Este morador que prefere não se identificar relata o grande risco que o local oferece devido à falta de cuidados. Ele foi idealizado e construído já faz mais de 20 anos. Nunca houve reforma nenhuma, nunca houve manutenção nenhuma. E o que hoje abriga moradores de rua e usuários de drogas. O morador destaca os riscos. É muito grande o risco, porque vem gente de todo canto, de toda qualidade. Passa aqui, inclusive, assaltante, assaltado de gente aqui, estuprado, mulheres aqui. E o pessoal não pode nem fazer mais caminhada aqui, porque fica com medo de passar e ser agredido por eles. Este outro morador, que também prefere preservar a identidade, afirma que espera providências do poder público. Já comuniquei à secretária de cultura e ela nem sequer deu um parecer ou se comunicou com a gente, tentando fazer alguma coisa em benefício. Por isso que eu estou aqui pleiteando para o prefeito ou, inclusive, o governador. Não, 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 não.